Comprei uma, tá pra vaporar com ela Em cima da minha bola, tô lá com ela Dona o pão no céu Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Son of the ocean breeze Somewhere you promised me A love like a fire No face, no denial Just something to gladden me I feel never